Eu vou chamar a Ruth Venceremos, a Ruth que tem um currículo enorme, ela é pedagoga, formada pela Federal do Rio Grande do Norte, já está aqui com a gente, mestre em Educação pela Estadual de Campinas, educadora do MST, da Escola Nacional Florestan Fernandes, artista drag queen. Ruth, um prazer te receber, tudo bem com você? Espera aí que eu estou sem seu áudio, eu não sei se é a gente ou se você mutou por acaso. Dá uma olhadinha se você deixou mutado seu microfone. Oi, 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 oi. Não, né? Vamos tentar reconectar com a Ruth, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com ela. A nossa conversa com a Ruth é sobre Congresso Nacional, composição do Congresso. A gente já tem falado sobre isso, sobre a importância de eleger um Congresso representativo da população brasileira e a Ruth vem conversar com a gente sobre isso. Agora, acho que a gente tem seu áudio, Ruth. Fala um pouquinho pra gente. Tá me ouvindo, Thalita? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo certo. Como você tá, tudo bem? Tô viva, essa é a resposta. Ô Ruth, vamos conversar um pouquinho sobre Congresso Nacional, representatividade. A gente já tem falado sobre isso por aqui, né? Aliás, a gente tem, inclusive, refletido em cima do que o próprio ex-presidente Lula, candidato agora, né? Tem falado sobre a importância de eleição de um Congresso, tanto quanto a eleição de um presidente. E muito por conta das pautas que passam por ali, né? Você é uma ativista LGBT, a gente sabe que tem muita pauta importante que deve ser discutida por esse Congresso e a gente precisa de um Congresso representativo pra discutir isso tudo. Você tem uma atuação também pela MST, né? Enfim, a gente sabe que tem uma bancada ruralista lá super forte, que precisa de alguma forma, de repente, ser combatida com a eleição de candidatos que representem o trabalhador rural, talvez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa composição e a necessidade, a importância do voto do eleitor nesse momento. Eu tenho dito... Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu tenho dito, Thalita, que o Congresso Nacional, a atual formação que nós temos, ele não representa o povo brasileiro, não representa o povo brasileiro em sua diversidade enquanto povo. Você pega a atual composição e quanto na sociedade brasileira as mulheres representam mais de 50% da população, você tem um Congresso Nacional com aproximadamente 14% de representação de mulheres. LGBTs são quatro LGBTs. Ou seja, ele é um Congresso que não representa se é o povo, por exemplo, os agricultores familiares, os camponeses que colocam 70% do alimento que chega à nossa mesa, você tem um Congresso Nacional esvaziado do ponto de vista de uma representação do povo trabalhador do campo. O MST hoje tem três deputados federais no Congresso Nacional. E este Congresso acaba aprovando, eu tenho dito, pautas que vão de encontro aos interesses do povo. E essas pautas, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gasto, ela é uma afronta direta ao povo brasileiro. Ela vai atingir diretamente as pessoas que mais precisam, o povo pobre, em sua maioria negra, desse espaço. Por que estabelecer o teto de gasto e os cortes que ele deriva, como na educação e na saúde, vai atingir diretamente as pessoas. Ontem eu estava aqui, por exemplo, eu estou no Distrito Federal, ontem eu estava numa cidade satélite, a gente chama cidade satélite, é chamado São Sebastião, e eu fui num local de moradia, que as pessoas denominam aqui de lixão, em que as pessoas vivem em condições sub-humanas, sem ter o que comer, sem ter o que morar. Isso tudo reflete desde o golpe de 2016, que colocou a gente em outro patamar, mas é um patamar que avançou cada vez mais para a miséria e para a fome. Então, o Congresso Nacional, ele hoje, e as pessoas têm dito, mas do ponto de vista da representação, Talita, as minorias, eu digo, nós não somos minorias, minorias políticas, porque não estão representadas no Congresso Nacional, ok, a gente pode até entender como sendo. E quando a gente fala dessas pautas, eu tenho dito, não estamos falando de pautas identitárias, como algumas pessoas tentam só carimbar a gente como pautas identitárias, estou falando de pautas da vida, da necessidade de a gente se sentir representado no Congresso Nacional, nós somos a maioria da população, o povo negro é a maioria da população brasileira, e não chega a 14% também de representação no Congresso Nacional. E se for pegar a história do ACM Neto, então, que se diz que é negro, então, talvez lá até tenha um pouco mais no Congresso Nacional, essa galera que se aproveita da nossa lúdica para continuar perpetuando nos espaços de poder. Ruti, como você recebeu essa autodeclaração do ACM, inclusive? Porque virou até piada nas redes, eu queria te ouvir sobre isso especificamente. Olha, não vou dizer que foi um misto de indignação e de boas gargalhadas, não vou mentir. E ele ainda culpar o IBGE, que o problema é do IBGE e não é dele. Isso é o que a gente vive cultural na nossa sociedade, né? É legal a gente ser negro e negra no que se refere à disputa do recurso, por exemplo, do fundo partidário. É legal a gente ser negro e negra para falsificar a autodeclaração, para entrar nas universidades públicas, nas políticas de cota. Fazer uma bala no corpo, ninguém quer levar. Mas ser perseguido no supermercado, ninguém quer levar. Está submetido a uma situação de miséria, como vive a maior parte da população negra, ninguém esquece de estar submetido. E foi um deboche, foi um deboche, não só com a população negra, foi um deboche com o povo brasileiro. Olhou para a gente e disse que vocês são um bando de otários. E tudo isso tem a ver com aquilo. E a população percebeu, né? Porque, de fato, depois a gente vai até comentar com o Paulo Donizete, mas tem caído, a rejeição a ele aumentou, né? Ele tem caído ali também nas intenções de voto. Então, de fato, a população percebeu isso como um deboche. Você citou agora que você estava numa cidade satélite aí no Distrito Federal ontem. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre clima político. Como que você tem sentido isso? Conversava agora com o Rudá, inclusive, sobre esse pesquisador do Datafolha que foi agredido. Você, o Madreg, está nas ruas, está participando desse processo político. Como que você tem sentido esse clima político? E se você vê realmente perigos, né? A gente falava agora sobre o TSE pedindo para os colégios eleitorais se reforçarem a segurança no dia de eleição. O que você tem sentido em relação a isso, Ruti? Olha, todo mundo esperava. E a minha equipe, o movimento, todo mundo se cercando. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. E eu, assim, eu estou muito feliz porque foi uma grata surpresa para mim a minha estada nas ruas do DS. Eu tenho frequentado feiras, eu tenho visitado comércio, eu fiz uma propaganda que, de certa forma, ela é educativa para o conjunto da sociedade, que eu apareço desmontado e, de repente, eu me transformo numa drag queen. Então, a gente aproveitou o horário eleitoral, a gente aproveitou a minha figura como artista drag queen para a gente debater a sociedade, para a gente fazer um debate político. E eu não sofri até agora nenhum tipo de violência. E eu tenho andado muito com isso. E não é pouco, tenho andado muito. E, ao contrário, eu estou com um boneco gigante de Olinda. Eu tenho um bonecão gigante de Olinda, então, ora, eu estou com um boneco. E a gente foi, pelo Lúdico, também, estabelecendo um diálogo com a população aqui do DF. Então, até o momento, e Brasília, a gente sabe, em 2018, Bolsonaro levou 70% dos votos aqui. Mas esta realidade, ela está mudando. Ela está mudando cada vez mais. O Lula, hoje, está próximo de ultrapassar, sim, o Bolsonaro. O Bolsonaro está com 39%. Para quem teve 70% na eleição, hoje está com 39% com tendência do Lula ampliar. O Lula está com quase 35%. Então, está muito próximo do Lula. E a gente tem aí mais uma semana para a gente ultrapassar. Mas, ainda aqui no DF, a gente não tem visto. Eu, como uma drag queen LGBT, eu sou um alvo fácil. Como uma bicha preta, eu sou um alvo fácil. Mas a gente buscou estabelecer, e as pessoas entenderam, de que não se tratava, simplesmente, de algo lúdico. Se tratava de uma pessoa que se vale da arte para poder se comunicar. E a recepção tem sido boa. Por isso que eu digo assim, eu estou muito feliz e estou muito surpreso. Apesar de a gente ver umas cenas de violência em vários lugares, que tem se perpetuado cada vez mais, em 2018 eu já tinha desafiado o DF, né, Brasília. Eu fui votar montado em 2018. Então, foi um choque, assim, para todo mundo. Eu levantei, eu pensei assim, esse país não será um país dos fascistas. Então, eu vou para a rua. Está bonita a campanha, está de ver. E nós temos boas expectativas em relação à minha candidatura aqui. Principalmente que a gente consiga se conectar com uma juventude, uma juventude que não tinha um voto no PT. E a gente está conseguindo trazer um voto novo para o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Nós estamos virando voto para a Lula. Hoje eu andei em duas escolas, em estação de metrô, em universidade que nós estamos indo também. E a gente está sentindo esse clima da mudança, da gente eleger o Lula no primeiro turno. Só para finalizar, eu tenho visto muitos candidatos interessantes nesse processo eleitoral, na eleição desse ano, representativos de pautas diversas. Então, muita gente transportando o que é militância para a política nesse momento. E eu acho esse movimento muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até falando sobre o MST também, construindo campanhas e tentando, de alguma forma, se tornar protagonista também ali no Congresso Nacional, né? Você vê isso como um movimento natural, levar militância para a política? Eu acho que, assim, é uma exigência do nosso tempo histórico. Mais do que uma vontade dos movimentos populares com o MST. É uma exigência do nosso tempo histórico. E qual o tempo histórico que nós estamos vivendo? É um tempo histórico em que o que nós temos em termos de processo democrático está permanentemente ameaçada. E a gente sabe que é muito recente a gente falar de história democrática no Brasil. Então, todo momento está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado por alguém que não tem compromisso em pensar esse país do ponto de vista como nação, em pensar a soberania nacional. A gente está ameaçado permanentemente por um genocida, sim. E nós precisamos reafirmar e ele vai entrar para os livros de história como um genocida, assim como ele vai entrar para a lata do lixo da história como o pior presidente que esse país já teve. Então, o MST não poderia ser diferente, Thalita. O MST, ao analisar a conjuntura política, colocou os quadros que fojou na sua luta para a disputa institucional. Agora, o MST jamais vai prescindir da organização popular, o MST jamais vai prescindir da luta, das lutas de massa, porque tem a ver com a origem e o que dá sentido ao MST. Então, foi uma aposta importante do MST e vou concluindo dizendo o seguinte, vai ter bancada da reforma agrária, sim. Assim como terá a bancada das LGBTQIA+, do povo preto. Porque quando falar os donos do agronegócio se levantarão a bancada da reforma agrária, se levantará a bancada da reforma agrária. Porque quando os homofóbicos, os transfóbicos se levantar para diminuir a nossa humanidade, levantarão as LGBTQIA+, do Congresso Nacional para dizer a nossa humanidade não está em negociação, a nossa humanidade não será negociada. Para quando os racistas, assim tal qual o nosso presidente da República, se levantar para nos fazer cada vez mais de alvos, se levantarão o povo preto, se levantará o povo preto no Congresso Nacional e para dizer racistas e fascistas não passarão. Por isso é tão fundamental que o Congresso Nacional ele se pinte de povo, como já dizia Che Guevara, se pinte de povo como ele é, de povo indígena, do povo preto, das LGBTQIA+, das mulheres. Perfeito. Ruth, foi um prazer a te receber. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Boa sorte, um beijo grande para você e até uma próxima. Tchau.